Teu corpo é luz, sedução Poema divino, cheio de esplêndo Teu sorriso prende, inebria E entondece, é esfacinação E olha só, gente, saindo aqui de contemplar Grande Felipe Dantas com seu vozeirão, cantando e encantando E agora volto com você, Mari, que também sei que está muito bem acompanhada E vai falar agora também de belezas O tema da vez agora é arquitetura É isso, Nayara Gusmão E quando o assunto é mercado imobiliário, arquitetura O Espaço VIP traz sempre grandes especialistas do mercado Eu recebo com muito carinho Ela que é super antenada Eu estou falando da arquiteta Miriam Bastos Miriam, que alegria te receber no nosso programa E falar de um assunto super interessante Que é arquitetura inteligente, viagens, criações Mas para começar, eu queria que você falasse um pouquinho Dessa sua visão de arquitetura do Ceará Que vem crescendo dia por dia e traz muita regionalidade nos seus projetos Não é verdade, Miriam? Sim, é isso aí, boa noite Eu sou apaixonada por arquitetura E principalmente essa regionalidade aqui no Ceará A gente tem uma potência Muitos artistas, muitos artesões Onde a gente pode estar trazendo para os nossos projetos Esses talentos que a gente tem aqui Então uma das características fortes do meu projeto Dos meus projetos é essa regionalidade Miriam, e o Espaço VIP cobriu muita coisa da Casa Cor A gente viu a presença da regionalidade muito forte nos projetos da Casa Cor Não é verdade? Você gostou da mostra? Sim, gostei muito Fiquei muito feliz com o resultado dessa edição Não participei Mas eu consegui ver o Ceará na Casa Cor Isso me fez muito feliz Porque é uma das coisas que eu venho já há alguns anos Introduzindo nos meus projetos A palha, essa parte até cerâmica Esses talentos daqui E eu vi muito presente isso nessa Casa Cor E quando a gente fala de tecnologia Quando a gente fala sobre os projetos inteligentes A gente pode falar um pouco de sustentabilidade Isso vem ganhando força nos projetos, Miriam, mais modernos Nos projetos atuais? Sim, vem ganhando muita força Tanto essa parte tecnológica Onde a gente faz toda aquela automação Onde você consegue controlar O seu trabalho De onde quer que você esteja Acender uma luz Ligar o ar-condicionado Cortinas Essa automação De uma forma geral E também a sustentabilidade Que a gente pode já desde o início do projeto Já estar pensando nisso Que hoje em dia a gente é carente O mundo está carente de energia Então a gente tem que valorizar O que temos disponível na natureza Que é o vento A iluminação natural Isso traz no projeto Um conforto muito bom E além dessa parte da economia De energia E realmente um conforto maior nos projetos Na sua visão Pelas viagens Pelos locais que você morou O nosso Ceará O nosso estado Ele está bem de trabalho De projetos Voltar da arquitetura As pessoas aqui Curtem estar em casa Morar bem O que você sentiu Nessas viagens E trouxe Para os seus projetos Sim Eu me considero Uma Globotrotter Porque eu já morei Em vários locais Buenos Aires Nova York São Paulo Salamanca Então assim Eu gosto muito De ter essa cultura E trago muito isso Para os meus projetos E eu vejo Que Fortaleza Está cada vez mais Se superando Tanto nos profissionais Como essa cultura Está vindo Para a gente De uma forma Muito interessante Para a arquitetura Para os nossos projetos E a gente está compartilhando Com você Que está em casa Alguns projetos Da Miriam Miriam Você tem uma paixão Maior pelos projetos Comerciais Residencial Como é que a Miriam Na hora de se inspirar E entregar Esse grande projeto Como é que Essa concepção criativa Eu sei que As viagens que você fez Os locais que você morou Te ajudou muito Né Miriam Sim E eu trago muito Essa experiência Né Desses locais Que eu já morei Cada local Tem uma particularidade Né Que a gente consegue ver Num todo Tanto nessa parte De construção Como a forma Como eles entregam As edificações Né Um exemplo Nos Estados Unidos Eles já entregam As cozinhas prontas Né Com os eletrodomésticos Na Europa E muitos apartamentos Novos também Já são assim Né E no Brasil A gente já não tem Já recebe O apartamento Muitas vezes Até sem piso Né Para o cliente Colocar o que ele quer Porque tem uma variação Muito grande De gosto E uma opção Também Né Às vezes peças pessoais Não é Miriam Isso E aí fora Já tem uma padronização Maior Que aqui Já é bem diferente Então é muito legal A gente ter essa visão E E aprendendo Né Com os outros locais Com outras culturas Para fazer uma coisa Mais Diferente E eu sei que você se destaca Muito nos projetos Comerciais Nos projetos Residenciais Mas qual é a grande paixão? A minha grande paixão É o residencial Eu sou apaixonada Por estar ali Acompanhando Cada detalhe Escolhendo Tecido Vendo o que Combina com o que Fazendo aquele equilíbrio De cores Que é um dos pontos Também Dos meus projetos Que se destacam Bastante Esse equilíbrio De materiais E de cores Trazendo um conforto Que geralmente As pessoas Tendem a nem querer sair Então realmente O residencial É a minha paixão E para a gente E para a gente E para a gente fechar Sobre arquitetura inteligente Você tem alguma coisa Alguma consideração Para falar É importante A gente começar A adotar Por conta da sustentabilidade Do conforto Do impacto social Míria Sim Por exemplo Zebe Flecheiros Chegando E arquitetura Sempre é muito presente Bem-vinda No nosso programa Muito obrigada Boa noite Obrigada E é nesse clima Gente Que eu vou chamando Um rápido intervalo Daqui a pouco Eu volto Com o melhor Do colunismo social Gastronomia E muita informação